não diminui a telinha ainda melhor né sucesso aqui já está certo não deixe não deixe agora sim bora então galera vamos gravar aqui o joguinho precisamos muito porque pokemon shield não está dando trégua para o pokemon sword respirar e é isso bora que bora então aqui eu venci a menina do gelo acho que a menina do gelo é a cara da rocha e aí salve aqui meu sim seja bem vindo mano da hora velho feliz por isso de verdade mesmo eu tô para jogar de novo para jogar de novo faz um tempinho que eu não entro tá bastante corrido em rl você está jogando também e aqui a gente vai para um e aí uma um videozinho pegou a insignia então flamer muito bom e aqui você está e aí eu estava tentando te encontrar mais uma vez no 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 darkest day e aí e o pokemon sword me chude mais de sorte hum cadê e aí espere no e aí e aí E aqui parece triste. E onde as escolas estão mostrando? Onde estava a menina desta página? Ragnarok Online eu tentei, mas eu não consegui não mano, não consegui instalar nem jogar, eu joguei só no passado, há muito tempo atrás. O que é isso naquele status? Você viu Back and Stone na história que o Shield foram? Na verdade, dois Pokémon Bride. Isso é certo. Esse é o meu ponto de vista, pelo menos. Lembra, o Pokémon que encontramos naquele dia? Do you think it could be one of them, either the Swords and the Shield, or one? We met them? Come on, we'll know what I'm talking about, Ragnarok. Deslumbering milk? Exatamente. Oh, o Pokémon louco, o Ju, a neblina. Você não acha que Drill está por ali? Ah, estava certo. Vocês estão cheios. Vocês têm símbolos da Slumber Wheel? Eu apenas comecei essa jornada, porque... Minha avó me disse para... Minha avó me disse para... Mas... Não me tornei. Ela se tornou muito divertida. Você precisa me falar mais? Me fala sobre discutirmos isto numa refeição. Então... Vamos comer. Cara, eu queria jogar o oficial, na verdade. Viu, mano? Ver como que está. Esse atletal está muito diferente do que era no passado e depois. E ir para esses outros servers, tá ligado? Esses servidores paralelos aí de Ragnarok. E do Naruto Online, não faço ideia qual joguinho que é, mano. Se puder me falar aí... Qual o joguinho que você joga aí do Naruto, que eu não faço ideia. E do Ragnarok oficial, tentei de tudo quanto é forma e não consegui jogar e instalar. Tentou eu e mais dois amigos. Mas não conseguimos. Fascinante. Assim, galera. E do outro lado to já. O outro lado. O outro lado. O outro lado. É a melhor. É para que se senta. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O heros está... Eles dizem que isso é onde os dois heros estão. soothed their wounds after the battle to bring Dawn of the Eagle Presence Logo Gold. Nowadays, one Pokémon really used the Hero's Batheon. Who exactly has Hero's Batheon here? I think the Heron took that. You too met a Nestor's Pokémon back in this Lumbering World. Perhaps, you too can become new heroes. What? Like some hero waving around a sword and shoot? Well, don't move the one. Do? I guess a defensive shoot, if I had to take my pick. What kind of battle do you think the heroes had back then? Why don't we show her, Glamour? I think we can pull off the Rills of the Rack Battle. Ah, I'm gonna do this one, Doctor. I'll try to find out. I'll try to find out later, Glamour. Thank you, man. Glamour. 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 Is this official game? That's fine. I'll try this one. I just left it here, Glamour. Corvik Night, he's at 40. I like on rock 41. I'll try this one. This one can be good. It's good. Or not. I'm going to do this one. It's a good one. Vou fazer sim, pode deixar Vou começar sim, pode deixar Pelo que é Eu não tenho que ter um caixão Eu tenho que ter um caixão Eu tenho que ter um caixão só o Hedgelegue como é você, mano? como eu vou passar um tempo? eu vi que esse bicho ia bater e depois recover eu vi que esse bicho então, Galzinho e do Ragnaroth, mano? como tu faz para jogar o servidor original? existe mesmo isso aí? não lembro Ué, piada não. Porque eu realmente nem comprei não, mano. Não, obrigado pelo solo aí, mano. Também, tamo junto. Noé. Haha, McRocky é bom. Você viu as batalhas em Swerves vs. Shield? Eu vs eu? Eu vou procurar... Não, meu Deus, eu acho que é esse daí que eu tinha tentado jogar, mano. Brasil Ragnarok Online. Acho que sim, viu? Não sei te dizer não, mas com certeza. Pior que eu fui por aí, mano. Eu tava tentando jogar exatamente por aí. Rap, Porto, Brasil. Vai até... Até cria uma conta e tal. Nossa, rei lá bomba aqui, mano. Vai poder usar o check. Nossa. Um pouco mais no mercado, só. Não, tem um modo adequado. É isso. Faz. Chega. Ah, é. Pois é, eu cheguei a cria a conta só que não tava entrando no jogo. Tava dando um erro. atualizava, dava erro, aí reiniciava o jogo, aí ficava atualizando, aí quando ia clicar em jogar, dava erro, aí fechava o jogo, ficava num ciclo isso, eu e mais dois amigos meus passamos exatamente ao mesmo tempo pela mesma coisa, não sei se era aquele momento lá que tava com, tava tendo BO no jogo, não faço ideia, eu acho que ele é água, entre Ragnarok e Fire Emblem, eu acho que eu prefiro o Ragnarok, eu acho que eu prefiro o Fire Emblem, não sei se você conhece, mas, Nossa, Lighting Glory, vai te tomando toda, mano, que zica, velho, da cor, esse bicho é tipo o Lampard, Nossa, tem um monte de Poison Jab, né, cara, olha, cara, venenou, mano, toma, E agora, Raging Lake, eu tenho 9 Pokémons na equipe, Ragnarok é o seu pin, tudo bem, mas, na última vez, ele não foi em uma equipe, mas, ah, os vídeos que eu postei, os Lampard, Ragnarok e Fire Emblem, eu peguei o do Switch, os dois anteriores, ainda não joguei, e acho que eu vou começar pelo Engage que acabou de lançar, E aí, acho que tá bem da hora de reviver os heróis anteriores e tal, né, haha, Ah, os Lampard, Ragnarok, Ah, os Lampard, Ragnarok, Apenas um mod no Red Light. Você vê o Light Rock até a batalha com a Rope enda? Nossa, eu tirou muito. Mas Slump. Esse filho da mãe vai dar uma happy potion, eu espero. Agora eu não sei. Aí sim. Vou dar uma olhada sobre mano, mas eu achei que isso fosse criado, juro pra tudo. Mas vou ver de novo se é amparado depois. Vou tentar instalar de novo mano. Eu acho que é mó rosto, tá ligado? Mas vou tentar instalar tudo de novo depois. Eu acho que eu salvei assim. Não, Virgil, eu não posso parar para você. E você só começou a Scarlet e Violet. Meu aviv é o... O port. Eu acho que... Eu acho que eu sou um novo rival. Mas acho que eu estou vendo a luz. Tô louco, olha o Orgilek, você é incrível, mano. Vamos avançar para a rota 9 então, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.